Você é da Corvinal Ah, e mais uma coisa Ah, esse daqui eu peguei lá no esquema lá que eu tinha dispassado Tem os lançamentos lá agora Só que esse daqui tava em inglês, o áudio eu consegui ver um vídeo lá e passar pra português Mas, não me tentem Vocês estão aqui pra focar em seu futuro acadêmico Eu tô no começo da gameplay Todos tem muito o que fazer antes do início das aulas amanhã Eu disse todos tem muito o que fazer antes do início das aulas amanhã É, mas é isso mesmo Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal pra nossa nova adição? Farei isso já, senhor Como dizia Sou a professora Weasley É um prazer te conhecer O prazer é tudo meu, professor Já passei umas telas ferradas aqui no começo dele já Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal Por aqui Ah, eu tô começando esse daqui agora Aí depois eu vou jogar um pouquinho o Eurotrux ainda Mas sei que você consegue lidar Mas esse daqui é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Como ele é lançamento Ah, você tá jogando o Warzone lá O código mobile, né? Esse tipo de coisa sempre me confundiu Quem viveu mais? O fantasma? Ou o poltergeist? Fantasma ou poltergeist? Não, pode parar não, mano Tem que estar trazendo vários conteúdos pro canal aí Nunca te viu Já tô pesquisando algumas coisas diferenciadas pra trazer pra cá pro canal também Muito bem Agora, vá em frente e durma um pouco Amanhã você terá um longo dia Devo voltar pela manhã pra levar você à sua primeira aula Agradeço, professora Weasley Não há de que Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts Durma bem Esse jogo aqui até que parece ser legal, pô Não parece ser chato, não O jogo aqui parece ser da hora Até o momento agora que eu tô gostando do jogo, mano Todos já foram É melhor eu ir pra sala comunal O que é que tem que fazer aqui agora? Tem que começar a entender o jogo aqui Como eu tô no começo e a primeira vez que eu jogo o jogo assim É lá em cima que eu tenho que ir Tá, mano Esse jogo aqui tá repercutindo bastante Esse jogo Como tem pouco tempo de lançamento dele Eu acho que é coisa de um mês Mais ou menos que lançaram ele Então é muito recente Esse jogo aqui é da hora Não, eu tô jogando no controle Controle do Xbox lá, aquele que eu tenho No teclado não dá pra jogar isso daqui não Muito ruim Ah, aqui tá rodando beleza, mano Estou feliz por estar aqui Quero que as aulas comecem logo Bom, fico feliz por isso Sério, não precisa se preocupar Quase todos os professores são rígidos, mas justos Veja meu caso O arquivo dele é 80 giga, mano Quase 90 giga aqui O tamanho desse jogo Como? Quase todos os professores são rígidos, mas justos Ah, disse sim Mas é melhor que você tire suas próprias conclusões Eu costumo passar dos limites É melhor eu ir antes que descobram que a bomba de bola É, eu tô deixando rolar aqui Eu coloquei modo história, mano Eu gosto de jogar modo história aqui Que é pra entender o jogo Deixa eu dar um rolê aqui dentro Pra ver o que tem aqui A turma fazendo fofoca Bom, é pra cá que eu tenho aqui então Vamos lá Como espero que a gente faça as tarefas do bem Tudo bem Respire fundo Ah, olá Gostaria de dar uma olhada? Não dá pra ver muita coisa de dia Bom, além de estrelas como Sirius, Canopus, Vega e Arcturus Eu sou Amity É um prazer ter você na Corvinal Nunca conheci alguém que tivesse chegado tão perto de um dragão É verdade, mas não recomendo Prazer em conhecê-lo, Amity Então você gosta de astronomia Ah, sim As estrelas têm muito a nossa história É, eu só gosto de jogar modo história Todo jogo que eu pego aqui, chato Eu só jogo assim Eu gosto de jogar modo história Que eu gosto de ver a história do jogo E entender o jogo A moral do jogo aqui, né E eu não gosto de ficar cortando, não Espero ter aulas de astronomia Parece interessante Então, tenho boas notícias Você vai sim estudar astronomia É disciplina É, mano É que tem esse pessoal que gosta de ver a história também, né Se você cortar e colocar de outro jeito aí Fica, perde a graça o jogo Aí a pessoa não entende o que tá tendo ali no jogo Aí o conteúdo em si É melhor eu ir pra minha primeira aula do... Então o modo história é, mano É fundamental Você tem que colocar modo história pra jogar, mano Modo história é da hora Aqui também não está bom Aí a Hermione aí, ó Igualzinho Eu quero que ele fique no lugar perfeito Um lugar que ele goste Mas eu não consigo achar nenhum Bexigas dooradas Eu quero que ele crista aqui Beleza, chato Valeu aí pela presença aí, ó Obrigado aí mais uma vez Deve ter entrado na live aí Eu vou continuar jogando aqui Até algumas horas aqui E se der tempo eu ainda vou jogar um pouco o Eurotrux ainda Mas valeu, chato É nóis Pode abraçar aí Foi um prazer te conhecer Ah, o meu nome é Samanta Prazer em conhecê-la, Samanta Vai díteno na poção de Wiggenwald É, sim Parece que alguém andou estudando poções Na verdade, o professor Figg me falou da poção Wiggenwald É claro Fiquei sabendo que estudou com ele antes das aulas O Figg é um mistério Ensina teoria, mas também parece ser muito bom na prática Valeu, mano Tá perfeito aqui o som e a imagem Tá ótimo, mano Pra mim eu tô gostando pra caramba O professor Figg sabe muito a respeito de... Diferentes tipos de magia Espero que ele tenha ensinado mais do que a Wiggenwald Você tem muito conteúdo pra colocar em dia Foi um prazer te conhecer, Samanta Boa sorte com o Dítano Obrigada Boa sorte pra você também no seu primeiro dia Olá Valeu, chato Até mais A professora Weasley tá te procurando lá fora É melhor não deixar ela esperando Caramba, o cara pegou uma maçã aqui Deu vontade de comer uma maçã agora Eu achava que teria que esforçar muito pra ficar no nível dos outros alunos Agora, eu sei que a habilidade não é uma coisa de cumprida de nenhum nível de puxo Ela fica lá embaixo Aqui e aqui Lá embaixo tem 16 escadas Não vou mais perder meu tempo Não vou mais perder meu tempo É aqui Olha lá em cima que eu tenho que ir Caramba, eu tenho escada pra caramba aqui Aqui é o que? Também vermelho Também vermelho O que é isso? Bom dia! Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Noms? Sim, suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Aqui está você. O que é isso? É um guia de campo do mundo, bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora, mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo, vamos fazer um teste.